Adivinha onde eu estou? Olha o que eu vou andar! Meteor, cara! E o Felipe vai me dar uma força aqui. Fala, Felipe! Beleza, Flamengo? Beleza, cara! Vou matar um desejo meu Certo! E de uma galera que está pedindo para eu dar um rolê na meteora e falar o que eu acho dela! Chegou a hora! Chegou a hora! E olha que legal! Eu não sei andar aqui em Campinas, né? Aí o Felipe já deu o primeiro toque aí! Qual que é, Felipe? Já vamos colocar no GPS da moto e já vamos fazer o login aqui para... Baixou o aplicativo aqui, né? O aplicativo já conecta na moto e já não tem mais como se perder! Já bota tudo! Para onde eu tenho que ir, ele coloca tudo aqui! Exatamente! Nossa, velho! Vamos ver agora! Não tem segredo! Vou dar um rolê agora, velho! Depois eu vou contar o que eu achei! Vamos pro rolê! Valeu, Felipe! Valeu, Flamengo! A bateria do meu celular está fraca! Então eu não estou conseguindo ver a navegação! Ele ficava dizendo que... Estou arriscando aqui, vou carregá-la já já! Tchau! 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 E aí, seus loucos! E aí, seus loucos! Cara, estou dando um rolêzinho hoje com a... Raio Enfield Meteor 350! Já fiz um rolê urbano com ela e eu vou te falar uma coisa! Primeira coisa, a moto é bonita! Segunda coisa, você quando está montado nela... Cara, a moto te dá uma impressão de moto de porte grande! Você veste bem nela, ela tem uma posição de pilotagem muito confortável! O fato dessa versão... Já vi com... O... Windshield, né? A bolha! Também ajuda pra caramba! O banco é gostoso! Não, testei o garupa, óbvio! Porque eu estou pilotando, né? E não estou com ninguém para ficar de garupa! Mas, primeira impressão! Uso urbano! Aqui na cidade de Campinas! Que eu estou pilotando aqui! Aqui no fundo está o parque do Taquarau! E... Primeira impressão que eu tive! Moto macia! Torcudinha! A gente não pode esquecer! Que é uma moto de 350 cilindradas! Valentinha, cara! Apesar de estar com o motor preso ainda! Porque... É moto test ride! Moto de quilometragem zero, né? Então o motor ainda está justinho! Mas ela te oferece, já para uso urbano, na minha opinião! Posição de pilotagem gostosa! Muito ágil! Freia bem! Confortável! Cara! Primeira impressão assim que eu tive dela! Rodei uns 30, 40 quilômetros com ela! Já gostei, cara! Já gostei! Fácil a moto, cara! A Meteora, ela tem freio a disco na frente e atrás! E ambos são servidos pelo ABS! Quer dizer, uma moto que freia bem! A suspensão, no trecho que eu andei aqui! A cidade de Campinas não é uma cidade que tem um assalto liso 100% Então você pega a imperfeição do assalto e ela copia bem! Ela te passa um conforto, te passa uma segurança! Muito ágil, muito fácil de pilotar! Estou curtindo essa primeira impressão que tive dessa moto! Eu acho que para uso urbano já não haveria outra moto para usar! Porque ela te dá segurança! Porque quando você está montado nela, ela te dá uma sensação de que você está em uma moto maior! Então você se sente um pouco mais seguro! E ao mesmo tempo, você tem uma agilidade de uma moto pequena! Eu estou fazendo o test ride nessa motinha aqui, velho! Estou gostando, viu? 350! 18 pau! 0! 0! 0! 0! ABS na frente e atrás! É! Tem que ser assim! Pegar uma bichinha! Puta vida! Estou curtindo a bichinha! Agora a pegadinha, né? Meu telefone acabou a bateria! E tem tomado USB aqui! Mas quem disse que eu acho, cara? Queria colocar para carregar meu telefone para poder usar o sistema de navegação! E eu não acho tomado USB, cara! Me perdi, mas já me achei! A galera ajuda pra caramba, velho! Uma coisa legal, quando você está com moto de média e baixa cilindrada, é que a galera fica mais solista! Quando você está com moto grande, o pessoal fica meio... Meio... Meio atrás, assim, né? Eu parei aqui e o motoboy dando maior assistência! Tudo bem! É que a bateria tinha acabado! Então, maior assistência da galera para vir para cá! Foi legal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Abertura 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 Arre Kend быстро Perdi em Campinas, velho. Sorte que os caras aqui são muito bacanas. Estou perdido em Campinas. Não sei nem onde eu estou. Filipão, o cara quer uma Meteor. E aí? Hoje, só por encomenda, naturalmente. Tem aí os três modelos, né? Fireball, Estelar e Supernova. A gente está com uma demanda boa aí de clientes fazendo encomenda. Mas não está demorando muito. Uns 15 dias aí, no máximo, já deve estar na mão. 15, 20 dias está na mão. Agora deixa eu falar, eu não perguntei isso aí. Quantos HP tem a Meteor? HP é Meteor 20.1, 20.2. Só que ela aproveita bem na faixa de torque dela, porque ela é torcudinha. É o principal dela. Ela parte de R$17,990, mais... Mais o frete. O frete, dependendo da região que você mora, o frete tem um valor. Aqui na região nossa está em torno de R$1.000, né? R$1.500 o frete. Eu acho que em alguns lugares que são um pouco mais próximos do Rio de Janeiro, alguma coisa, o frete é um pouquinho mais caro. Um pouquinho mais caro. Por isso que a fábrica coloca o valor da moto mais o frete. Entendi. Não tem diferença em cada região do Brasil. Quais as impressões que eu tive com ela? Primeiro, por ser uma moto 350, cara, ela oferece um conforto bacana. Na cidade, cara, você faz na cidade com ela o que você faria com qualquer outra moto média e pequena. Você entra, passa, é super ágil, super fácil de pilotar. A moto freia bem. E ela é confortável, cara. Não é uma moto que cansa, não. Na estrada, você sente assim. Primeiro, ela limita a velocidade a 120 km por hora. Então, isso aí já é um limite. Ok. E o que acontece? Você sente um pouquinho de vibração do motor a partir dos 100, 110. Mas, cara, nada, meu. Nada mesmo. A posição de pilotagem é bem confortável. Você fica confortável na moto, cara. A moto, você não faz esforço nenhum. Você não briga com a moto para pilotar ela. E eu não sei autonomia nem nada, porque a gente não fez esse teste super técnico, né? Eu estou falando do ponto de vista de pilotagem, né? Que é o que a gente gosta de sempre falar. Então, do ponto de vista de pilotagem, cara, a moto passou com louvor. Excelente custo-benefício. Boa de pilotar. Suspensão bem bacana para terreno irregular, né? De cidade, que tem os asfaltos, os buraquinhos. Ela dá um conforto legal. Eu não testei ela com garupa, então não posso te falar se com garupa muda alguma coisa na questão da suspensão. Mas... Passou no teste, hein, cara? Eu acho que por essa faixa de preço... Para você ter uma ideia, uma Titan, ela parte de R$ 17 mil, cara. Uma Titan, R$ 160 mil, você a partir de R$ 17 mil, R$ 990 mil, você compra uma R$ 350 mil, com assistência na pilotagem. Um painel super completo, com dois odômetros, com indicador de marcha, conta giros, com conexão para o sistema de GPS. Cara, ABS na frente e atrás, né, nos dois freios. Para se pensar, hein, velho. Beleza? Valeu aí. Figa nos cones. Tchau, 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 tchau.